Caralho CK É a fonte do funk, ô mané Ai, 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 essa mina foi demais Não dá para esquecer o que ela fez no caralho Lambus, ô menino, tudo dessa mina eu quero mais Faz um suco, bopo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Ela vem toda tarrada, ela encosta aqui na boca Com a boca faz a toca Ei, campana, faz a campana Ela vem toda tarrada, ela encosta aqui na boca Com a boca faz a toca Ei, campana, faz a campana Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 essa mina foi demais Não dá para esquecer o que ela fez no caralho Lambus, ô menino, tudo dessa mina eu quero mais Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Ela vem toda tarrada, ela encosta aqui na boca Com a boca, com a boca faz a toca Ei, campana, faz a campana Ela vem toda tarrada, ela encosta aqui na boca Com a boca faz a toca Ei, campana, faz a campana Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Que novinha maluca, machucou a piroca do pai Vai, ai, 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 ai Vai É a fonte do funk, ô mané Vai Vai